Olá pessoal, eu sou Lucy Rodrigues e você está no canal Vida de Esposa. Há alguns dias atrás eu comentei com vocês sobre um molho de tomate caseiro. E essa semana eu fui na feira e comentei com o pessoal lá sobre o molho de tomate que eu faço. E contei pra eles a forma de preparo, os ingredientes que eu uso e todo mundo ficou muito curioso. Então eu pensei, bom, tá na hora de mostrar aí pra galera como fazer um molho de tomate caseiro simples, delicioso e muito prático. Sabe por quê? Não tem essa de penera, coa, blá, 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 não. Aqui o negócio é facilidade, ok? Então a gente vai começar. Vamos começar pelos ingredientes. Você vai utilizar cebolas, pimentão, se você gosta de pimentão, se na sua família o pessoal gosta de pimentão. E, claro, muitos tomates. Qual que é o segredo, gente? Um só. O tomate tem que estar bem maduro. Ai, mas eu tenho que comprar tomate italiano, tomate A, B, C ou D? Gente, o tomate que você quiser, o tomate que você encontrar, tanto que ele esteja bem maduro. Tomate verde vai deixar aguado o seu molho, não vai dar sabor, não vai dar cor, não vai ser aquele molho que você vai surpreender o pessoal na sua casa e se deliciar com qualquer prato que você prepare com ele, tá bom? Peraí que eu não vou fazer solto. Vamos lá, então. O que eu quero dizer pra vocês em primeiro lugar? Praticidade é o nome deste molho de tomate, tá? Como que você vai fazer? Eu vou mostrar uma aqui pra vocês, pra vocês entenderem o porquê que esse molho é tão simples, tá? Descascou a cebola? Corta ao meio, tá? Aí você pode ou cortá-la em fatias assim, não precisa cortar pequeno, tá pessoal? Não precisa cortar em micro pedacinhos, ou você corta já assim e... Ok? Muito simples, muito fácil, nem dá tempo de você pensar em chorar. Aí você vai colocar a cebola na panela, com um fiozinho de azeite pra refogar, certo? E enquanto ela tá lá refogando, você vai para o pimentão. Sim, o pessoal aí na sua casa gosta de pimentão. Quando eu uso o pimentão, eu sempre gosto de usar o pimentão vermelho, por quê? Tudo pra dar mais cor no meu molho. Dá pra usar o pimentão verde, o amarelo? Dá. O amarelo vai tirar um pouco da cor mais vermelha do seu molho. E o verde, eu particularmente, acho ele muito forte. Então, o seu molho vai acabar ficando com muito sabor de pimentão. E se o pessoal aí da sua casa não gosta muito, eu não indico, tá? Então, vamos lá. Mais uma vez, praticidade, gente. Não precisa fazer um milhão de micro pedacinhos, tá? Você vai cortar aqui, ó, os cubos aqui, ok? Muito simples, muito fácil. E fechou. Aí você vai colocar o pimentão picado junto com as suas cebolas que já estão refogando lá na panela. E por último, vamos aos tomates. Mais uma vez, praticidade, gente. Você vai cortar o seu tomate aqui ao meio, certo? Vai tirar essa parte mais verdinha aqui, mais branquinha dele. Devo tirar as sementes? Eu não tiro. Ele rende mais. Se você quiser tirar, é uma opção sua, tá? E aí, como é que eu vou cortar esses tomates? Ó, eu corto eles aqui. Longitudinal. Nossa, que palavras tigual. E depois aqui, ó. E é isso aí, gente, ó. Aqui, aqui, aqui. Não tem segredo, ó. Vou cortar mais um pra vocês verem. Ao meio. Só tira esse branquinho, esse verdinho aqui, que é mais durinho, né? Certo? E, ó. Corto aqui. Um, dois. Um, dois, três. Dependendo do tamanho do tomate, ok? E agora, eu vou levar vocês lá pra minha panela. E agora, eu vou levar vocês lá. E agora, eu vou levar vocês lá. Sim, hein? Não conhece o corpo. Música Bem pessoal, então eu coloquei lá na panela a cebola cortada, o pimentão Vocês observaram lá que tem um verdinho que é o salsão ou aipo Que se você gosta, se a sua família gosta ou se você quer incrementar um pouco mais o tempero Você pode usar o aipo, você pode usar também alho coró Enfim, você pode colocar temperos a seu gosto O próprio alho, a cabecinha de alho, você também pode colocar lá e refogar Essa receita que eu estou passando aqui para vocês é uma base Mas você pode adaptá-la de acordo com o seu gosto, certo? Qual que é o gran finale aqui, na minha opinião? É este manjericão Eu sempre fui fã de manjericão, do aroma, do sabor que ele proporciona Nos preparos em que ele é utilizado E eu sempre quis ter manjericão fresco Mas eu moro num local onde eu não tenho jardim, não tenho quintal, não tenho sacada Então eu providenciei um local na minha lavanderia Onde hoje eu consigo ter o meu vasinho de manjericão Não posso ter vários temperos verdes frescos Porque infelizmente eu não tenho espaço Mas do manjericão eu não abri mão Então o que eu vou fazer? Agora que eu vou colocar que o molho está lá fervendo Que eu já coloquei todos os ingredientes que eu mostrei aqui para vocês Depois de refogar a cebola, o pimentão Coloquei o tomate Eu vou tampar a panela com sal, como vocês já viram aí E com os outros temperos que vocês gostem Se você não gosta de manjericão Ou se você quer acrescentar salsinha, cebolinha, orégano Fica a seu gosto, a seu critério O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar do manjericão uns galhinhos Eu vou colocar ele assim mesmo Em galhos, diretamente na panela, inteiros E vamos aguardar o cozimento do molho Você vai deixar ele cozinhar bastante Até você observar que o tomate ficou bem mole Daqui a pouquinho eu volto para vocês com o molho prontinho Para você colocar ele no liquidificador E depois congelar para ser muito prático para você usar no seu dia a dia Bem pessoal, então nosso molho terminou de cozinhar Ele vai ficar mais ou menos assim Eu não coloco água Porque o tomate vai soltando a água Então eu não vejo necessidade de colocar Quando no começo, quando eu comecei a desenvolver esse molho Eu até colocava, mas eu percebia que ele ficava muito aguado Então agora eu não coloco água, só os tomates Em relação às quantidades de ingrediente Vai de quanto molho você quer fazer Para esse aqui, eu utilizei 4 cebolas 1 pimentão e mais ou menos 1,5 kg de tomates 2 ramos de aipo, de salsão E 2 raminhos de manjericão Além de sal, certo? Eu não ponho muito sal Porque aí de acordo com o preparo que eu vou fazer com o molho Eu vou acertando o tempero dele Ok? Então como que a gente vai finalizar? Agora a gente vai colocar com tudo, certo? No liquidificador Procura não encher muito Para ele ter espaço para bater, ok? E aí a gente vai tampar o liquidificador Segurar bem Lembrando que aqui, gente, é bom você deixar ele esfriar um pouco, tá? Deixa ele morninho, quase frio Antes de você fazer esse processo, ok? E vamos bater Bem pessoal, assim que eu termino de bater, então o que que eu faço? Eu tenho já alguns potinhos E eu separo eles aqui Coloco uma quantidade de molho Coloco uma quantidade de molho Mais ou menos assim, ok? Tampo E levo esses potinhos ao freezer, tá? Logo que eles estejam bem frios E eu utilizo esse molho por mais ou menos um mês Que é o período que eu já fiz o teste E que ele não estraga, por quê? Não tem nenhum tipo de conservante, né? Ele é totalmente caseiro Não tem nada artificial, certo? Então durante um mês Um mês e meio mais ou menos Eu consigo utilizar ele sem nenhum problema Tá? Então eu convido você A preparar aí o seu molho E depois contar pra mim Quais são os temperos que você utilizou Se você congelou Se a família curtiu o molho Depois você pode utilizá-lo Pra fazer uma pizza Uma macarronada E tudo aquilo que a sua imaginação permitir Tá bom? Gente, eu agradeço por você ter assistido Esse vídeo Faz o teste Curte o vídeo aqui pra mim Comenta se você gostou dessa receita Se você tem uma receita parecida Se você coa Se você peneira Eu gosto de fazer ele assim Bem tradicional, tá? E segue a gente lá no Instagram VidaDeEsposa.blog Eu aguardo vocês Aguardo seus comentários E se inscreve no canal Dá aí pra gente essa moral Um beijo E até o próximo vídeo